A CIDADE NO BRASIL Olha! Eu tiro o olho que eu sair muito. Não é, Nelson? Play. Beto. A CIDADE NO BRASIL Então, o que você quer de mim? 10 grusos, né? Um... Beto is, velho tímido O show já começou aqui em cima Você falou que tinha experiência, que tinha várias horas de voo Tinha várias horas de voo como passageiro, mano Vou te matar, Nelson! Porra! A adrenalina da morte! Estamos dentro! Você é muito cara de pau O senhor parece estar sob efeito de drogas Você vai ser o patinho É o chapato do bebê! Caraca! Caraca! Caraca a boca! Que porra é essa? Cura essa laia! Corte da raia! 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 Nós vamos invadir sua praia! Ano novo, vida nova! Vamos botar para foder, né? Nós vamos invadir! Os Penefres, 30 de novembro dos cinemas